oi tá muito bem oi 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 tu pode achar oi oi não oi 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 é que tu é um exercício é Gabriel já era já era é justo ele conversando Fala uma mulher aqui, tem lá, tem que fazer uma chupa, aí ela vem com a boca no pietinho pra dar uma tira. Peraí que treinar, cara. Pelo amor de Deus. Peraí que eu tô fazendo aqui, ó. Só pra lá, olha aqui. Fala uma mulher aqui, tá? Só pra você vir aí. Tem Marca. Metade. Metade só. Não, Julinho é meio atalho, eu não tenho. Julinho é meio atalho. Não vai pelo tamanho de Julinho, né? Tô ri, meu coração. Você se tem fé. Os caras de seu cavalo... Uma outra não avança... Vai sair igual pelabundo de cuspô. Obrigado. 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 Amassapão? Amassapão. Amassapão. Não, não. Amassapão está parando. Aqui, vem cá. Amassapão. Amassapão. Não. Esse aqui, ó. Não. Esse aqui, ó. Amontado. Amontado. Lógico. Lógico. Só lembrar de novo. Ele pega até o local. Tem um molezinho. Existe aqui. Amassapão. Diga. É grande é um empreendedor. O que, cara? Que me faz um empreendedor. Que eu vejo? O ponteiro é mais forte, né? O ponteiro é mais forte. Muito mais forte. O ponteiro é ponteiro. O ponteiro é ponteiro.